Bom dia pessoal, vamos dar mais uma volta aqui no quintal Tá aqui as bananeiras, ainda não se recuperaram 100% da geada do inverno que acabou de passar Aqui tem um pé de abacate que tá florindo Aqui tem um pé de goiaba que tá abrigando uma família ali Não sei se dá pra ver, no rumo do cano ali, na ponta do cano tem um ninho Tem um casal de rolinha chocando ali Aqui tem algumas coisas plantadas Lá no fundo é jabuticaba, não sei se às vezes muitas coisas, muita gente não conhece Esse eu já falei, é um pé de goiaba Aquele arbusto lá ao fundo é mandioca Aqui tem mais mandioca plantada Tem milho no meio da mandioca Ali onde tá aqueles frascos ali Tem quiabo e abóbora É assim, a vida não para Aqui tá a Lander, a nossa condução Esses dias foi feita uma manutenção preventiva Trocamos os pneus Fizemos alinhamento e balanceamento nas rodas Porque esses dias eu acabei pegando um buraco Graças a Deus a roda dianteira Eu consegui aliviar Aqui tinha feito um amassadão assim O rapaz conseguiu acertar E sobre segurança Os pneus antigos Ainda estavam naquela situação de meia vida Para efeito de fiscalização Ainda dava para rodar bastante Mas para segurança Eles já estavam escorregando Com pista molhada E sobre segurança Trocamos O disco de freio traseiro Vamos lá A XR Branca foi embora O rapaz da oficina Comprou ela para Recuperar Recuperar sim Ele Falou que ia Colocar ela para rodar E para trilha Vamos lá Vamos lá pessoal Não Não quero Dar Dar Nem passar A impressão De que eu esteja Lamentando Eu comecei o vídeo Ali mostrando Um pouco do quintal É que Eu ando bem Atarefado Graças a Deus O O detalhe de Morar na chácara Dá bastante trabalho E É complicado Não se acha Pessoas para Trabalhar Serviço Serviço Graçal Achar Até acha Mas Muitas vezes São pessoas Que não Firmam Muito E O serviço É pouco Dá para a gente Ir levando Achei Achei que era Seu Francisco Mas Não é Opa Esses dias Tinha um carro Tombado aqui Tombado não Eu Praticamente Presenciei O acidente Estava Com chuva E Ele se perdeu Escorregou Só escutei o barulho Do pneu Furando Mas Sobre o detalhe Que eu Comecei Falando Do quintal E Sobre o serviço Que eu faço Em casa Não Atrapalha Tanto A questão É que Esses dias Eu estou Sem Computador E Para Ficar Manuseando O celular Eu Não Me dou Muito Bem Já Aconteceu Várias Vezes Estar Assistindo O vídeo E Deixar O celular Cair Assistindo Assim Deitado Com o celular Nas mãos E O celular Cai E Agora Vamos Falar O detalhe Da Segurança O Seta Queimada Seta Dele Está Duvidosa Está Piscando Bem Fraco Da Uma Certa Instabilidade Insegurança Esse Detalhe Da Troca Dos Pineus A Principalmente Quando Se troca Os Dois A Moto Parece Que Fica Flutuando Mas Ainda É Preciso Tomar Cuidado Pode Ter Resíduo De Cera Que Eu fiz O Serviço Esses Dias E Não Rodei Muito Nela Rodei E o detalhe que eu estava comentando dos pneus, o pneu antigo estava praticamente meia vida. Eu acho que é questão da marca também, porque muitas vezes o vendedor, o que está te vendendo, ele não fala detalhes negativos daquele produto. Mas uma outra vez que você vai fazer uma compra, o outro vendedor comenta daquele produto. Aí eu estava conversando com o mecânico, ele falou que aquela marca é problemática. Quando o pneu está meia vida, ele já está condenado. Aqui acontece bastante isso, hein pessoal. Olha só, muitos motoristas andando devagar aqui na esquerda. Então, na verdade é isso aí. O detalhe do... A questão da minha ausência aí no... Até em resposta dos comentários. Acaba afetando isso aí. Mas, se Deus quiser, em breve estaremos com tudo em dia. Abraço a todos, fiquem com Deus. Juízo no trânsito. Mais um caminhão quebrado. Mais um caminhão quebrado. O que eu comentei do carro em baixa velocidade ali na esquerda. Aqui é bem complicado de se rodar. Quando não são esses motoristas que rodam parecendo que não conhecem a região. Tem os veículos de carga também. Ó, aqui ele passou pela esquerda. Ali agora ele vai pela direita. Os próprios motoqueiros não respeitam os motoqueiros. Por que que nos carros ele não passa na esquerda? Vai entender. Vamos assim, vamos... Como diz a minha mãe, o mundo é... Esquecia o termo que ela usa. O que ela quer falar é assim, que no mundo tem de tudo. O mundo é variado, mas não é essa palavra que ela fala. Aqui tem uma lombada, dá pra gente passar pela esquerda com segurança. Igual no caso do motorista tá na esquerda devagar, sendo que tem as duas faixas, eu vou pela direita mesmo. Com cuidado. Por que no trânsito não é 100% uma regra. Algumas coisas tem bom senso. Abraço a todos, fiquem com Deus.